Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nair e dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo galera E hoje estamos aqui pra fazer uma OS muito nervosa galera Que vai ser Moto Drag, aquela que tem aquele Estensor de roda lá atrás, é mó grandão assim Versus os entornos galera, vai ser muito louco Então explode no like, tô com a Sassi e o Augusto aí A gente tá no mesmo time, só vamos E a gente começou de volta hein Bora Eu acho que eu já joguei essa OS hein Ih rapaz Ah esses jogos já mangem Ih eu acho que eu já vi essa OS no teu canal hein Augusto No final É troll hein Como assim troll, já explica aí No final tem que ir com tudo Ah é, tem que ir, vou acelerar Tem uma rampona no final, você vai ver Caraca me acertaram bicho Errou Ai nossa Dá pra ir a milhão né Pegaram minha moto mano, mas eu tô aqui ainda O que Não Ai derrubei o Arauz Levaram minha moto E agora gente Agora ferrou, vai a pé Me fodeu, me ferrou A pé não me come não Tem como voltar? Não, a pé não Não, não, eu tô com a moto aqui embaixo Me ferraram muito mano Eu tô correndo aqui da pontinha da rampa Pra os caras acharem que eu tô jogando ainda Nossa, ficou no vácuo maluco ali Tem alguém do nosso time ainda no jogo mano? Caraca, moto rápida? Vai em cima? Hum, nossa senhora Disputa com os entornos mano, essa moto Disputa, ela é muito rápida Vou tentar, dá pra voltar eu acho Ih, não dá não Tem que ir na diagonal hein Talvez no busão Não Morri, velho Morri Morri de queda Personagem de queda da moto Não tem ninguém do nosso time no parkour mano Ih, ferrou hein Putz Morremos Já era Caraca, perdemos então Pô, o que me ferrou é que teve uns entornos que pegou a roda de trás da minha moto Levou minha moto e eu fiquei a pé Caramba Pô, o reconde tá a FK ali mano Meu Deus Aí não hein Galera, vamos pro próximo rodado que é melhor Vamos lá Bora galera Galera Vamos O branquinho é meu, não o azul O azul é meu hein rapá Por que? Ah, porque eu gosto de azul mano Ah Ai ai Então é assim hein, vou pegar o amarelinho então Não tem azul, porcaria Eu vou pegar o branco Amarelo fica bonito fazer thumb, tá ligado? Sim Usar o maior cabelo rosa Sim Mano, a gente lançou o corte blindado, tá ligado? Vai melhor, melhor, melhor Muita O que é que tá tentando isso gente? Ai, ok Tinha coisa tênis aqui Ah, velho Como assim? Ah, velho Tinha coisa lá pra outra pista. Vai rápido. Melhor, melhor. Demora muito pra ele subir de novo. O cara caiu sozinho. Ah... Nossa senhora! Ai, quase matei os cara ali, mano. Tem cara parado lá, tem cara... Não, avançou, avançou. Derrubaram? Não derrubaram, não! Ai, quase! O cara tá avançando! Bora, time! Ah, quase com acerto, mano. Tá muito alto pra subir, velho. É longe. Você já tá lá no fim, mano. Já chegou. Ai, torce pra ele não saber que é troll no final, hein. Mano, ele chegou? Não, ainda não, ainda não. Tô olhando ele aqui. Dá pra ver ele daqui. Eu sou branquinho. Eu acho que ele vai devagar. Eita pego. Dá pra ver ele daqui, ó. Ele tá atrás dessa parede verde. O que ele tá fazendo? Tá indo a pé, mano! Ele não vai conseguir. Sem moto ele não vai conseguir. Ih! Ó, voltou, voltou. Meu Deus, galera. Com moto ele tem que tá muito rápido, Zé. Vem cá olhar, vem cá olhar. Vamo ver se ele vai conseguir. Mano, acho que ele não vai conseguir. Com moto ele tem que ir muito rápido. Mas quão rápido ele tem que ir, Augusto? Desde do fininho? Tudo, sim. Tem que ir tudo. Não, ali é onde tem... Vai acelerando. É, essa paredinha verde é um zigue-zague que tem. Sim. Não, não alcançava. Ah, vai alcançar. Desacelera, desacelera, desacelera. Alcançou. Não! Não alcançou! Vamo pegar ele! Pega! Derrubei ele já. Eu já derrubei ele aqui no... O Augusto já sabe onde cai, tá ali. Caramba, o Augusto tava lá embaixo? Tá. Pô, louco! Meu Deus! Meu... Mano, eu pensei que ia alcançar, véi. Cê é louco! Que sorte! Vamo simbora, galera. Agora a gente tem que imitar, hein. Imitar. Se eu não levar uma banda que nem da última vez, eu vou, mano. O cara arrancou minha moto e eu fiquei, tá ligado? Cê é louco. Beleza, beleza, beleza. A galera já tá indo disparado. Sim. Vou deixar a galera na frente. Dá um tempinho aqui. Augusto, acelera Augusto. Isso. Obrigado. Deu ruim aí ou deu bom? Deu bom por enquanto, mano. Ah, tá dando bom. Tá todo mundo passando. Por enquanto tá indo, mano. Por enquanto tá indo. Tá mal apressado ali e caiu. Ah, eu não acredito, mano. Meu Deus, assassino, eu vim. Eu vou voar, eu vou voar. Mentira, eu vou não. Ih, eu tô vivo. Tô vivo, sobrevivi. Também eu caí. Eu bati no fininho, velho. De lado da moto. Eu bati na pedra, a pedra me jogou pro lado. Meu Deus. Não! Fui muito rápido no final. Vou voltar, mano. Chegou até o final? Cheguei até o fininho do final, mas eu vim rampando as paradas, aí eu caí no fininho torto. Ah... Tá vivo ainda ou não? Tô, tô. Tá, eu vou tentar voltar pro parkour, mano. Volta, volta. Tô chamando a atenção dos caras aqui. Tá lá no container. Ah, eu não acredito! Tinha um cara vindo. Eu não vi. Não? Eu rampei no container, velho. Caraca, eu morri. Eu tava mó concentrado em voltar pro parkour. Quando eu viro a câmera, tem um cara atrás de mim. Mano, tem um monte de gente atrás de mim aqui, velho. Eita, caraca. Só tem eu? Ou tem o Rick? Você e o Rick onde? Rick chegou no final. Rick chegou, Rick chegou no final. Chegou? Chegou. Acabou, então. Acabou a partida. Beleza, beleza. Nossa, tem a Opressor, tem o Deluxo e tem o Scrum Jet. Rick, não se mata, Rick. Vai te salvar aí, ó. Rick é o Resgate, ó. Tô louco, time. Meu amigo. Aí, a Opressor é muito OP, velho. Que isso. Demais. Olha, mano. Ela é muito rápida, né? Caraca. Já era, mano. Meu Deus. Mano, 2x1, né? Se a gente vencer a próxima, acaba. Galera, a gente tava comentando aqui que acho que o outro time eles vão estar mais esperto agora. Então, vamos ver se eles vão reagir, senão eles vão perder de 3x1. Eu ainda acho que o mesmo cara vai chegar no final e vai errar de novo. Será? Eu acho. Agora não vai passar ninguém. É, agora não passa ninguém, é verdade. Vamos lá. Ai, caraca. O que? O cara já caiu aqui me capotando, velho. Entendi nada. Mano, já vão arregaçar eles aqui. Ah, já passou um. Ai, errei. Droga, ainda caí lá embaixo. Ah, também caí. Nossa. Sobe, sobe, sobe. Vai, time. Leva os caras aí, time. Ah! Tem 3. Tem 4 lá no início. Ó, levaram 1. Levaram 2. Nice. Sobe, 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 sobe. Sobe, zentorno. 3. Legal, mano. Só vamo, véi. Tão tudo no começo. Tão matando geral. Nossa, tá todo mundo morrendo. O quê? Acabou. Vou passar mais dois, ó. Caraca, mano. Ah, ele entrou ali ainda, mano. Ô, gente, era só pra segurar eles. Não precisava usar hack também. Você é meu! Uh! Ih! Eu vou levar o cara que tá fora então, né? Vamo lá. 3x1, galera. 3x1. Ele tá subindo a rampa aí, eu acho. Nem ferrando. O zentorno é muito ruinzinho de subir, mano. A moto sobe muito mais rápido. Muito. Vem cá, rapá. Vem cá. O personagem de GTA é burro, mano. Ele fica passando de marcha na subida, véi. Então. Sobe de primeirinho, de segunda. Ah! Ele foi... Eu achei que ele ia pra direita, ele foi pra esquerda. Filho da mãe. Filho da mãe mesmo. Filho de brilhado. Olha ele caindo. Caiu? Morreu. Morreu. Ele tentou ir pro parkour no... Eu acho que eu vou colocar mais umas rodadinhas aí, porque ele tá chegando no final, mano. Vamo. Vamo sim. Bora, galera! E acho que a gente começou de carro, hein. Queria ter ido de motinha, hein. Não, não, não. Tá com a pistolinha. Começando na moto. Beleza. É que eu não vi a pistola dessa vez. Pistolinha, Tim. Pistolinha. Pistolinha, moço. Pistolinha. Ai, ai. Ah, vamo tranquilo, meu parceiro. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vem tranquilo, meu parceiro. Que isso, velho. Ai, eu mó parei, mó dei um olhar no cara que ia me atropelar, velho. Filho da mãe me atropelou aqui, time. Caramba. O cara do próprio time, velho. O cara do nosso time nos atropelou, Zeo. Não, eu vi. Derrubou um monte de gente ali. Sim, derrubou três. Ferraram minha moto aqui já, mano. Tô acompanhando aqui o Wallace. Ah, na moral. Nossa, tá lá na frente. Caramba, é com isso, hein. Minha moto tava aqui e o cara foi aí pra derrubar, velho. Hum. Que babaca, tio. Tá todo mundo fora da pista já? Babaca. Tá todo mundo fora. Botei que tá tentando voltar. Tem um tentando voltar? Tem. Ai, quase. Vai morrer ele. Sim. Ih! Ah, mas caiu da moto. Deixa eu ver quem foi. Tá vivo ainda. Foi aquele cara ali, mano. Trouxão. Minha moto tava aqui na pista, tá ligado? Aí o moleque veio, rampou só pra derrubar ela. Eu vi a moto na pista, mano. Malandra. Malandrão, cara. Mano, vou tentar voltar pro começo. Todo mundo focado em você, né? É. Eu acho que não dá, não. É mó subidão. Será? Acho que não tem como, não. Nem com a pistola. Ah, acho que dá sim, é saci. Não sei. Se der, é ótimo, né? Ah, não rolou tempo, velho. Mas acho que daria. O botelho tá tentando aí. Ah, se tu der uma voadinha, você consegue cair vivo ainda de moto. Sai do mapa, tá ligado? É. Ah, mano. Ih, agora já era. Bateu na pedra. Bateu na pedra. Mas ele ia ficar lá, hein, se não fosse a pedra. Que azar, hein, meu parceiro. Bora, galera. Vamos. Só matar eles aí e depois vamos de moto de novo. Finalizar. Vamos, vamos nessa. Esses caras aí tão muito sujos, mano. Vamos acabar com a raça deles rapidão. Eu ia falar, será que não tem como se jogar no verde ali que eles dessem? Acho que não, mano. É um paredão, mano. É. Eu acho, assim, se a gente estivesse com o Scrum Jet, talvez... Meu carro não se mexe. Olha os caras freando. Nossa senhora. Ô, louco, bicho. Que isso? Peraí, meu. Meu carro não mexe, gente. Meu carro não mexe. O cara indo todo emocionado. O que que é isso? Meu Deus, time. Fica vermelhinho. Seu carro tá bugado? Tá, ele não acelera. Não acelera. Ah, meu Deus. Eu caí, hein. Esse bugou o assassino, mano. Não, ele canta pneu, mas ele não sai do lugar, mano. Que merda, a gente tá em desvantagem. Fora do radar. Olha esse droxão aí fora do radar aí, ó. Que derrubou minha moto. Que porcaria, mano. Eu vou chutar esse carro até ele cair daqui, mano. Aí te trolou bonito, hein. Caraca. Teve um que ficou fora do radar. Sim, mas a gente já morreu. Já mesmo, ele cometeu suicídio. Tirou o vermelhinho dali, mano. O cara pegou fogo ali. Alguém me dá carona? Alguém me dá carona? Eu não sei. Alguém vem aqui me dar carona? Desci. Onde você tá, Sasha? Tô no spawn. Chega aí. Aí, vamos lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aí, você foi pro lado errado. Ah, senhor. Você fez a baliza errada aqui, senhor. Não, eu fui dar um cavalo de pau aí. E agora, o que eu faço? Eu tô segurando o cara aqui. Bate na moto, Zé. Não, eu tô pensando o que eu faço. Eu já bati naquela moto. Ela não cai dali, mano. E os caras tretando? Ele pegou a moto de volta até. Aí, Zé. Se tu for devagarzinho ali, eu desço e pego a moto. Nossa senhora. Ah, os caras estão se batendo. Agora eu entendi. Olha o angusta ali, mano. Uma treta, mano. Uma treta camulosa ali. Zé, zé, zé. Tenta parar ali, Zé. Tenta parar ali. Vai, vai, vai. Linda. Desci. Vai, Assassin. Aí, põe pra trás. Não, Assassin. O quê? Você foi só pra apanhar, mano? Eu achei que eles estavam em moto. Eu achei que eles estavam em moto, mano. Eles tão matando todo mundo aí do nosso time. Boa! Eles derrubaram o cara. Boa. Ai, caraca. Eu achei que eles estavam em cima de moto, mano. Eu ia roubar eles. Caraca, mano. Ih, Zé, ó. Tá pegando fogo o carro, hein, mano. Ai, boa, velho. Sai do carro aí, rapaz. Já era. Não funciona mais. Ô, Aralto, tu não morre, velho. Tá mó matando geral ali. Ele não morre. Que balboa. É, mas já morreu todo mundo do time dele. Só deixar aí. Não, mas ele não morre. O quê? Nossa, foi arremessado agora ele, mano. Caraca, Wallace. Deu o maior strike. Mas ele não caiu, não. A moto dele... Acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu na nossa plataforma. O gamer que tava morto. O quê? Acho que o carro do gamer... Meu Deus, Zé. Explodiu alguma coisa lá. Ai, caraca. Galera, vambora aqui. A rodadinha final tá empatado. Meu Deus, rodada anterior foi só loucura. Ai, ai. Ai, ai, moço. Só bora, mano. Pô, agora eu tenho que jogar no final, mano. A gente vai chegar agora. Agora a gente chega. Pô, espera um pouquinho. Deixa os caras aí. Vou nem na frente. Ninguém estourar a gente por trás, né? Filha da mãe. Foi esse de cabelo azul, hein? Mentira, eu acho que é o Augusto que tava de cabelo azul. Os caras não querem descer agora, mano. Eu tô esperando. Vamo lá. O quê? Meu Deus, velho. Meu Deus, Gamer Mike. Mano, como assim? Pelo menos se perder a moto tem como pegar de volta, né? Tem outra moto ali, é. Mano. Ele se matou sozinho, velho. Poxa vida, Gamer Mike. Meu Deus, time. Aí jogou quem sabe, né? Ai, meu Deus. Tinha um cara voltando, mano. O quê? Eu tô indo, Zé. Cheguei no final. Vai tranquilo, vai tranquilo. Mano. Quase. Aí sim. Foi tranquilo, né, time? Ah, filha da mãe! Eu cheguei, eu cheguei. No fininho o cara me pegou, mano. Calma aí. Dá pra dar carona? Dá, dá. No fininho o cara me levou, filha da mãe, velho. No fininho? Que susto, cara. Ih, Wallace, você tá morto, hein? Augusto, chegou? Cheguei. Zé, ó, cadê? Tava logo atrás de você, hein? Cheguei. Sacrifício. Mano, agora eu quero ver como rampar no final, velho. Aqui, ó. Vai com tudo, hein? Sem medo, Zé. Calma aí, Augusto, tá aí no final? Tô. Aqui, ó. Segura a rio aqui, acelera. Calma, vai. É, eu acho que não precisa levantar pneu assim, não, velho. Tudo bem. Vai empinando. Essa moto empina? Não, que eu tô em duas pessoas aqui. É só voar um pouquinho aqui que vai. Ah, então beleza. Eu vou pegar o Deluxe do Deluxe também é boladão. Deixa eu matar, deixa eu matar os cara, Augusto. Deixa eu matar, deixa eu matar. Eu tô gravando. Vai, 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 vai. Vai, Zé. Empina essa bagaça. Ih, meu parceiro. Não! Ih, rapaz. Não, porque tinha um cara na minha garupa, velho. Ela tá viva ainda. Tinha um maluco na minha garupa, velho. Ô, Augusto, desce com o Deluxe e pega o Zé. E volta lá pra cima, pronto. Calma, calma, deixa eu tentar voltar, deixa eu tentar voltar. Tô matando os cara aqui em safe. Tô matando os cara safe? Tem cara atrás de tudo, ó. Mas tem ninguém, né? Ah, mas os cara é cego. Meu Deus! Pode matar, Augusto. Mano, eu só não cheguei no final porque eu tava com peso extra, velho. Tava, tava mesmo, se não chegava. Cê é louco, mano. Que droga! Ei. Ô, Augusto, mostra lá como é que é o final pro Zé, pra ele gravar. Não, eu vi, eu vi, pô. Ô, o cara tá roubando. Eu vi. Maldito! Morreu. Esse aí é safado mesmo, ó. Ah, ele deve ter pego a moto de alguém que morreu, mano. Foi, eu vi ele andando de moto. Não, precisa ver se não, se tem dois antes. Foi o mesmo cara que tipo, minha moto tava na plataforma, aí eu tava esperando pra pegar ela. Aí tipo, ele foi e derrubou ela só pra eu ficar sem moto. Caraca, mano. Outro chão, mano. O cara tá rápido. Ô, o teleguiado do Deluxe, ele não é que nem do Jato, né? Que é um teleguiado lento. O da Opressor 2, meu amigo, ele é OP ao extremo. Tá ligado. Vai cinquenta, cinquenta mísseis no cara assim, tá ligado? Sem sapatória, mano. Galera, tamo junto então. O vídeo ficou até um pouco longo aí. Ia ficar curto, aí eu fiz repeteca e ficou longo. Então, é nóis, tamo junto. Vocês viram que eu cheguei no final ali. Eu fui fazer uma caridade, ajudar o moço sem moto ali. Acabou que nós dois ferramos. Mas já é nóis, galera. Acontece. Valeu, gente. Fui!